E aí galera, pra você que não conhecia, essa daqui é a Fiat Idea Adventure 1.8 Olha só que carro bacana, carrinho bacana mesmo E eu sou o Fabiano da Vandré Veículos TV e eu posto vídeo todo dia falando de carro aqui ou de alguma resenha, tá bom? É isso aí, e se você gosta desse tipo de conteúdo, mostrando carros diferenciados, já se inscreve no canal Por que eu falo carro diferenciado? Pra começar, essa daqui não é uma ideia normal, ela é uma ideia Locker 1.8, 16 válvulas Deixa eu ver que ano que é 2013, então Fiat Idea 2013, 1.8, Adventure com acabamento no banco aqui escrito Adventure, é muito legal Olha só, eu acabei de tirar umas fotos dela, eu tô na cidade de Bom Repouso hoje Aqui a agricultura, aqui é movida agricultura, não sei se você sabia disso, mas olha que carrinho bacana Tá vendo? Muito potente, é um tratorzinho cara, de verdade mesmo E eu vou mostrar, opa, deixa eu abrir aqui, deixa eu mostrar pra vocês como é que abre o capu A tampa traseira, ó, tampa traseira você aperta aqui e segura Dois segundos, ela abre, e se você não sabia como é que abre a tampa traseira da ideia de ventre Ela vai abrir a roda aqui, vai liberar a roda, lá ele Aqui ó, aí você vem aqui ó, nessa travinha Puxou pra cá, você pega aqui, abriu Entendeu? Só levantar a travinha ali, você já consegue abrir Beleza? E aqui ó, aí já como você abriu lá dentro, já abre aqui, tá vendo? Então assim que abre a tampa traseira do Fiat Idea, tá bom? Deixa eu ver o que tem aqui debaixo Já que lá o step é fora, ele vem com uma tampona Tem com um suportão aqui pra você, com os acessórios de segurança Beleza? O triângulo fica aqui Esse carro acabou de entrar pra loja, pra Vandré Veículos Lembrando que se você quiser comprar esse carro no site, abaixo vai ter o nosso contato Você pode falar com um de nossos consultores e adquirir agora mesmo, tá bom? E pra fechar, só bater firminho aqui ó, pronto, já era Tá fechado, ela vem com um raquezinho de teto Vem nessa cor verde meio metálico, meio escuro, né? Musgo, sei lá E é muito legal E ela acende também ó, ela acende todos esses faróis aqui Eu vou mostrar pra vocês, quer ver? Deixa eu dar partida aqui, acho que me ficou mais fácil pra mostrar Ó, porta-luva dela, vem com airbag E é 2012, hein? Atenção, pouco combustível Aqui, vidro elétrico, retrovisor elétrico Aí, deixa eu acender o farol Ó, esse farol tá queimado Mas ó, vou acender os outros só pra você ver Preciso revisar esses faróis aqui depois Até porque vai transferir pra nós Precisa passar na vistoria Aí ó, os faróis acesos Tá malvadinha, né? Muito legal Tá aí pessoal, então Fiat Dead Venture Quem quiser então Se você já teve esse carro Deixa nos comentários aqui pra gente Se você não teve Aí você pode adquirir aqui com a gente Da Vandré Veículos, tá? É, no site vai ter mais informações Você vai poder falar direto com um de nossos consultores Tá bom? Então tá aí, ó Precisa só trocar a lâmpada do farol ali E a da lanterna também, hein? Ó, tá vendo? Farol e a da lanterna Mas trocando fica zerado, tá bom? Ano 2013 A 10B11 C12D13 É isso mesmo 2013 Tá disponível aqui na Vandré Veículos Se você tem interesse Manda mensagem pra gente Aproveita É, entra no site aí Fala com um de nossos consultores E adquira essa belíssima Fiat Strada Adventure Aqui Com a gente Da Vandré Veículos E se inscreve Que amanhã tem mais vídeo Até a próxima Valeu